Boa tarde, queria convidar vocês a tomarem seus assentos. A gente está aqui nesse princípio de noite para celebrar o casamento de Hugo e Kelly. Para mim é uma alegria poder fazer parte disso, poder ser o pastor de vocês. Poder ver a caminhada de vocês até aqui, o amadurecimento. E como diz a música, quem diria que a gente ia chegar até aqui, né? E foram muitos percalços, mas deu certo. Então eu queria começar lendo Marcos 10, 6 ao 9, que diz o seguinte. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. E assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 3, 24 diz o seguinte. Esse versículo é muito usado para falar sobre divisão. Mas existe uma condição sine qua non para essa divisão ser maléfica. É o reino estar dividido contra ele. Se a divisão ocorrer a favor do reino, ele prevaleceria. Se a divisão do relacionamento com vocês acontecer em favor do relacionamento, todas as outras operações futuras vão ser mais fáceis de passar. A minha oração hoje é que o Espírito Santo possa mostrar para vocês os pontos que precisam ser substituídos, que precisam ser subtraídos, que precisam ser deixados para trás. Que ele mostre a estratégia para que vocês possam somar um com o outro. Que vocês possam se unir e adicionar cada vez mais um com o outro. Que a multiplicação ocorra de forma natural. Que o tempo e o diálogo continuem multiplicando dia após dia. E por fim, que a única divisão que ocorra seja uma divisão de compartilhamento. Que vocês compartilhem muito com momentos, risadas, expectativas, planos, sonhos, corações, lágrimas, aflições. Como seres humanos, a gente tem a tendência a tentar aguardar tudo para a gente. Tentar resolver tudo para a gente. Tentar segurar tudo para a gente. Tentar procurar a forma mais racional para resolver um problema. Não é, Hugo. Mas casado, a gente tem o dever de dividir isso. E é a única forma de dar certo. Se prendam nessas quatro funções básicas. Pastor, isso é muito básico, é muito simples. Da mesma forma que a matemática toda é equilibrada em cima dessas quatro operações. O casamento é equilibrado em cima dessas quatro operações. Todo revistante, complexo, que há frio, que escolha em casa, que está estritado, que se invitar, que depois de quando o filho vai estritar, tudo isso, baseado em cima dessas quatro operações, tem a tendência a funcionar melhor. Amém? Hugo, o que dizer sobre você? Tantas coisas me vêm à mente, mas apenas algumas se destacam. Você é amigo, companheiro, divertido, trabalhador. E às vezes, na maioria das vezes, irritante. Mas estou feliz, pois hoje, diante de Deus e dos homens, nos tornamos um. No início do nosso relacionamento, todos à nossa volta me perguntavam se eu tinha certeza. Até eu mesmo me perguntava. Aquele Hugo do início era, de fato, alguém que não podia se levar a sério. Mas me lembro de um dia em que questionei para Deus o porquê de ser você. E Deus me disse. Ele é tudo o que você precisa. E na hora não entendi. Mas agora sei que você é tudo aquilo que me completa. Eu sou estressada. Você é mais calma. Eu sou mais quieta. Você é agitada. Eu sou mais na minha. E você é aquele que fala com todo mundo. Você é a razão. E eu a emoção. E juntos somos melhores do que eu podia imaginar. É importante frisar que com Jesus, um bom quebra-gelo e um discípulo forte, todo o Hugo do início vira o Hugo que hoje passa a me chamar de meu marido. Quero ser para você como a mulher de Provérbios 31. Confiável, esforçada, sábia e temente a Deus. Que a nossa casa venha ser conhecida como casa de oração. E a nossa família venha inspirar outras famílias. Prometo te amar, respeitar e ser um com você até que ele venha nos buscar. Kelly Vitória, o seu sorriso é tão respondescente que deixou meu coração alegre. Quem diria? Aquele menino de muito tempo atrás casando com alguém como você. Uma mulher cheia de Espírito Santo, forte, dedicada. E eu, bobão. Não foi um caminho fácil. Nós passamos por grandes altos, grandes baixos. Mas aqui estamos hoje. Porém, votos não são para falar dos meus sentimentos, por você, nossos sonhos, ou até mesmo revivir o meu passado, os nossos passados. Votos são para fazermos promessas, pactos que jamais poderão ser quebrados. Kelly, eu prometo te amar até quando você se atrasar. Eu prometo te amar até quando eu estiver certo e você não aceitar. Eu prometo te amar nos dias mais difíceis. Eu prometo te amar a alcançar os seus sonhos. Eu prometo te guiar pelo caminho mais seguro, mesmo que você não concorde comigo e isso te irrite. Eu prometo tentar ser menos relaxado e preguiçoso. Mas acima de tudo, eu prometo te amar. Sempre. Forma que eu vou seguir. Amor Chamem todos para ver, façam grande festa nasceu. O amor Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar E ele se amando, veja o brilho em seu olhar Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar E ele se amando, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor pra esse lar Chama em todos para ver, façam grande festa nasceu. O amor Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar Senhor, obrigado Deus Pai, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui essa noite De vermos a constituição dessa família Nós cremos que famílias são o teu plano, Deus Famílias são o que o Senhor sonhou pra nós Nós somos gratos de ver o Ubiqueli Criando uma nova família agora Senhor, que a tua palavra possa estar sempre no coração deles, Pai Que a tua palavra possa estar sempre iluminando o caminho deles, Pai Que teu Espírito Santo esteja diariamente consolando eles Direcionando eles, Pai E falando com eles, Deus Senhor, que a tua alegria nunca se afaste desse lar, Deus Que os filhos deles, Pai, sejam flechas na mão deles, Pai E que eles sejam capazes de apontá-las e lançá-las o mais longe possível, Deus Senhor, obrigado pela retidão, Pai Obrigado pela honra, Pai Pela alegria, Pai Obrigado pelos frutos que nós veremos desse relacionamento, Deus Nós somos gratos, Pai Nós te pedimos que as tuas bênçãos recaiam sobre a vida deles Que de hoje em diante, Pai Os céus se abram pra eles, Deus Senhor, que o Senhor multiplique eles em sabedoria e maturidade Financeiramente, Pai Em alegria, Pai Que eles desfrutem esse matrimônio, Deus E que eles aproveitem, Pai, esse matrimônio, Pai Até o dia, Pai Que o Senhor voltar, Pai Ou até o dia que a morte os separarem, Deus Que eles sejam um só, Pai De hoje em diante Nós oramos no nome de Jesus Amém Hugo e Kelly Eu vos declaro marido e mulher Que o que Deus juntou O homem não separe Amém Pode beijar a noiva Traga cada dia mais amor pra esse lar E ele sim ou não Nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor pra esse lar Tchau 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 Tchau